A Rainha Beatriz, o Príncipe Guilherme e a esposa Princesa Máxima receberam a primeira delegação de ilustres convidados num dos museus mais famosos do mundo, o Riggs Museum. Estiveram presentes os casais príncipes da Espanha, Jordânia, Japão, que foram convidados a celebrar, e também o Príncipe Carlos, da Inglaterra, e a sua esposa Camila. A Rainha Beatriz fez um discurso do despedida curto transmitido pela Televisão Nacional. Desde que anunciei a intenção de me aposentar, tenho recebido imensas mensagens de simpatia por parte das pessoas. Esta decisão foi acompanhada por um amplo consenso de passagem da coroa para o Príncipe de Orange. Ele tem sido uma pessoa muito ativa a nível nacional e internacional, através do seu grande interesse pelo desenvolvimento, e sei que é uma pessoa preparada. A Rainha Beatriz fez uma homenagem ao seu marido, que faleceu em 2002, e agradeceu ao povo holandês a sua confiança durante 33 anos de reinado.